Essa semana teve os jogos de volta da semifinal da Champions e a grande final tá definida. E como fiz um vídeo falando dos times que mais alcançaram a semifinal, bora dar um passo além e falar dos times que mais chegaram na final, na grande decisão. Vamos lá! E em mundo, tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou falar quais times chegaram na decisão da Liga dos Campeões mais vezes. Bora! Então já vamos começar nossa lista com um clube que só tem duas taças de Champions. A Juventus! Sim, a Juve é um dos times que mais chegou na final. Só tem dois troféuzinhos. Mas como falei em alguns vídeos anteriores, ela tem muito vice. O que os caras tem de medalha de prata, dá pra fazer uma taça inteira. No total, a Juve já decidiu a Champions nove vezes. Ganhou dois títulos e ficou com sete vices. Mais que o dobro de vices do que conquistas, que doido. Sete é muita coisa. Tipo, a gente olha a Juve hoje como um time gigante, né? Todo ano são um dos favoritos ao título. Mas a última vez que ganharam a Champions de fato foi em 1996. Sim, quando tinham Del Piero, Conte e etc. Esse foi o segundo e último título da Juve. Daquele ano pra cá, os caras chegaram na final de novo em 1997, 1998, 2003, 2015 e 2017. Perdendo todas elas. Sim, cinco vices seguidos. É muita falta de aproveitamento. E um time que não é tão ruim em finais, mas tá empatado com a Juve em quantidade de decisões disputadas. É o Liverpool. Cara, os Reds são um dos maiores campeões. Tem três vezes mais títulos que a Juve, mas chegou na mesma quantidade de finais. Que negócio maluco. No total, o Liverpool tem nove finais e ganhou em seis delas. Só perdeu três. O último vice foi em 2018 e o último título logo no ano seguinte, em 2019. Às vezes a gente esquece, mas os caras bateram duas finais seguidas. E tipo, o Liverpool era tão decisivo na Champions, que só foi perder sua primeira final quando já era tetracampeão. Em 1985. Aí de lá pra cá, perdeu a final de 2007 e também em 2018, como falei. E agora, subindo um degrau em quantidade de finais, vemos um time que também usa vermelho, mas possui mais vices que o Liverpool. O Bayern, que já decidiu a Champions 11 vezes. É muita coisa, imagina 11. Se colocar todas em sequência, dá mais de uma década. E né, olhando pro Bayern, a gente só consegue pensar em títulos. Mas até uns anos atrás, eles tinham mais vices do que títulos. Na real, que o Bayern começou muito bem. Ganhou três Champions seguidas nos anos 70. Mas começou a escorregar muito com o passar dos anos. Depois daquele triplete, eles foram vices em 82, 1987 e 1999. Aí foram campeões, finalmente, em 2001. E vice de novo em 2010 e 2012. Tipo, em 2012, eles já somavam quatro troféus e cinco vices. Não tava nada bom esse aproveitamento. Mas eles conseguiram virar esse número. Ganharam em 2013 e 2020. Terminando como hexacampeões. Top demais. Mas antes de continuar o vídeo, eu te convido a se inscrever no canal. Se clicar no botão vermelho e ativar o sininho, não vai perder nenhum que eu posto. Então, bora continuar o vídeo. E antes de falar de qual time mais chegou na decisão, tem outro gigante empatado com o Bayern em finais. E esse time é o Milan. Sim, eles também chegaram em 11 finais. Mas tem um pouquinho mais de aproveitamento. De 11 em 7 foram campeões. E enquanto o Bayern teve muito sucesso recentemente, o Milan só tem glórias no passado mesmo. A última final deles foi em 2007, quando ganharam do Liverpool. E um dos períodos de mais sucesso dos italianos, foi lá no início dos anos 90. Nessa época, os Rossoneri tinham Maldini, Ricard, Van Basten e outros craques que destruíam na Champions. Tipo, os caras foram campeões em 1989, campeões em 1990, vice em 93, campeões de novo em 94, com goleada no Barcelona ainda, e vice de novo em 95. Olha isso, que domínio, cara. Será que um dia eles vão voltar a esse patamar? É bem difícil. E agora, o time que chegou em mais finais de Champions na história, é também um com um dos maiores aproveitamentos de todos. Real Madrid! Se você acompanha aqui o canal, você tá ligado que o Madrid em Champions é assim, um absurdo. Os caras possuem um total de 13 títulos. Eles simplesmente têm mais taças, do que o Milan e o Bayern de finais. Acredite. E o aproveitamento deles é gigantesco. Só tem 3 vices. E todos eles lá no passado. Em 1962, 64 e 1981. Tipo, desde o último vice deles nos anos 80, o Real foi pras 7 finais e ganhou as 7. Então, no total, o Madrid tem 16 finais de Champions. É muita coisa. O Madrid é tão gigante, que eles são os maiores campeões desde a fundação do torneio. Desde a década de 50. Nunca, em nenhum momento, algum time teve mais títulos que eles. Isso se deve ao fato que, nas 5 primeiríssimas edições da Champions, os caras conquistaram o Penta. Pois é, logo em 60, já conquistavam o seu quinto título. Mesma quantidade que o Barcelona hoje. Não tem como. A camisa dos Los Blancos é pesada demais. Ah, e como mencionei o Barcelona antes, bora falar quantas finais alguns times que não entraram na lista tem. Começando, claro, com o Barça. Que, em sua história toda, já jogou 8. 5 títulos e 3 vices. Já o Ajax jogou 6 finais. O United, 5 finais. E a Inter de Milão, também 5. Mas um time que, de fato, jogou muitas finais. E que acaba não sendo muito reconhecido por isso, é o Benfica. Sim, o Benfica só conquistou 2 taças. Mas já jogou mais finais que o Manchester United. E até mais finais que o Ajax. No total, o Benfica já disputou sabe quantas decisões? 7. O problema é o aproveitamento. Só ganharam 2 e perderam 5. Agora imagina se os portugueses tivessem ganhado todas elas. Os caras teriam mais títulos que o Bayern. Que pena que não conseguiram. E aí, dos dois clubes que se classificaram para a final da Champions desse ano, quem que você acha que vai ser o campeão? Eu acho que o City, hein? E eu te convido a continuar aqui no canal assistindo meus outros vídeos. Com certeza, tu vai gostar bastante. Beleza? Valeu e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí